A entidade autárquica de assistência técnica e extensão rural do estado de Rondônia, EMATER, anunciou o leilão de bens pertencentes ao patrimônio estadual. O evento está marcado para acontecer na próxima sexta-feira, às 9 horas, de forma eletrônica. Entre os bens leiloados estão carros, motocicletas, ar-condicionado, tanques de resfriamento, carreta agrícola, colhedora, batedor de cereais, distribuidor de calcário, mesas, cadeiras fixas e giratórias, estantes, computadores, impressoras, entre outros. Segundo o governo de Rondônia, os interessados podem visitar o material a ser leiloado nos dias 5, 6 e 7 de janeiro, das 8 às 13 horas, no centro de treinamento da EMATER, a Centrer, na rodovia BR-364, quilômetro 25, lote 12, Gleba 7, em Ouro Preto do Oeste. Para participar, basta o interessado realizar o cadastro eletrônico no site de leilões www.leilõesaguiar.com.br. Conforme a EMATER, o cadastro só terá validade após a confirmação dos documentos em anexo. O último leilão feito pela EMATER foi em 2009. A intenção dessa nova ação é dar uma destinação aos bens e serviços que se encontravam sem utilidades. Atenção dos documentos. Atenção dos documentos. Atenção dos documentos. Atenção dos documentos. Atenção dos documentos.